Não sai mais do time. Eu vou de 3x1, tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Guarani, tem que tomar cuidado com dois jogadores, eu não vou fazer análise tática, não deu tempo de fazer levantamento suficiente, mas acho que é o Fernandes e o Bobadilha, tem que ver também se estão confirmados na partida de hoje. É, pessoal, às vezes a gente acerta alguma coisa. 3x1, né, o time do Guarani veio pra jogar numa proposta de contra-ataque, o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou substantivamente no segundo tempo, a gente vai falar a respeito disso, lembrando também que, não importa o que digam, essa foi a live que a gente fez lá, pré-jogo, então se você puder dar uma assistida depois, foi bem legal, mesmo sendo um pré-jogo, a gente tratou de vários assuntos, e agora pós-jogo eu tô lá ao vivo de novo, então depois que você assistir aqui, eu tô no canal Não Importo o Que Digam pra gente falar do que foi esse jogo do Palmeiras, um Palmeiras muito ruim no primeiro tempo e muito bom no segundo tempo, e a gente tem que entender o que que fez de diferente Luxemburgo e o time, porque que melhorou tanto assim na segunda etapa. Lembrando também que o Henrique tá lá hoje, só que Libertadores a gente tem que respeitar o ao vivo, tá, então ele tá lá, só que a gente não pode trazer nenhuma emissora, pode, nenhum canal de YouTube pode, tem que esperar um pouco ali pra trazer as informações ao vivo, uma zona mista é tranquilo, ele vai trazer, a gente vai falar também. Lembrando também que esse vídeo aqui tem apoio da Popsi, aplicativo de vendas de segunda mão, se você tem alguma coisa aí na sua casa, camisetas, boné, eletrônico, e quer anunciar, link na descrição desse vídeo. Vamos pra análise, primeiro tempo, um Palmeiras que não jogou tão bem, porém, eu fiz uma observação muito grande nos MC, ou seja, nos dois meio campo, Ramires, né, Ramires aí que é crônico, parece, né, Ramires não consegue desempenhar um futebol em alto desempenho, né, eu acho que, não sei se é a palavra certa, mas alto rendimento, talvez, acho que é a palavra certa. E, mais uma vez, o Ramires não foi bem na partida, diria que o Bruno Henrique também nem tanto, tá, a gente vai falar disso, mas eu foquei também muito no Dudu. O Dudu, que tá provado que aquele argumento não se sustenta, de que ele é o meio articulador, ele não é. Várias jogadas pela ponta, como tá aparecendo aí pra vocês, até sim foi o responsável pela articulação na jogada do primeiro gol, foi ele que achou o bom passe, a defesa do Guarani dormiu, o Palmeiras não tomou conhecimento e fez o gol. Espero de verdade que as críticas em cima de Luiz Adriano diminua, porque, sim, é um grande jogador. Ele precisa de mais aproximação, ou dessa bola chegando com clareza. Parabéns pro Dudu na jogada do terceiro gol, inclusive, que ele faz aquilo que a gente critica tanto, porém, dessa vez, fez direitinho, levantou a cabeça, teve paciência, uma vez que desvencilhou a marcação, que conseguiu sair da marcação, tem que ter calma, porque, na pior das hipóteses, o adversário vai fazer pênalti. O Guarani veio com uma proposta bem clara desses times de primeira fase de Libertadores. A gente vai enfrentar um Bolívar lá em altitude, a gente vai falar disso, é um time também limitado, que venceu a partida de hoje deles. No entanto, eles vieram naquela proposta que todo time argentino ruim vem, time paraguaio vem, tem times bons paraguaios, obviamente, não é tanto o caso desse Guarani. Quando jogou Corinthians e Guarani, eu fiz uma observação, porque eu queria muito o confronto Corinthians e Palmeiras nessa Libertadores, que não aconteceu, mas eu queria muito que tivesse acontecido. E, infelizmente, a gente teve um primeiro tempo tão ruim quanto o jogo lá do Corinthians. Eu acho que esse é um ponto a se destacar. Só que melhora no segundo tempo. Eu acho que todos os jogadores melhoraram no segundo tempo. Foi uma partida um pouco mais discreta, talvez, do William Bigode, mas houve uma melhora positiva ali para o Rony, uma boa melhora, inclusive. Fez umas jogadas precipitadas no primeiro tempo um pouco apagado, assim como todo ataque. E a grande questão que eu deixo aqui para vocês é o Dudu nessa função nova, porque muita gente critica. Eu já acho bom, sabe por quê? Porque se ele é esse meia, ele não vai precisar o jogo inteiro cumprir o papel de MD e PD, ou ponta direita e meia direita, para marcar corredor. E ele pode revezar com esses jogadores de frente. Eu acho que, na verdade, essa teoria, inclusive o Edmundo, eu ia falar o Luxemburgo, o Edmundo, que não gosta muito do Luxemburgo, falou algumas coisas durante a transmissão que eu concordo. Uma delas é que o Luxemburgo deve estar pensando nessa função mais solta para o Dudu. No entanto, ele falou que não vem dando muito certo. Qual é o parâmetro para não dar muito certo? Está aí, 3x0. E agora, mudou a opinião? A opinião tem que ser sustentada, certo? Eu ainda acho que falta um articulador para essa equipe, mas se o Palmeiras não contratar nenhum articulador, o Dudu pode ser esse cara, sim, e a melhor coisa é ele não ser o cara para marcar corredor. Então, se ele ficar posicionado um pouco mais como meia, com essa liberdade de atuar pelas pontas, que isso aconteceu no primeiro tempo, mas principalmente por conta das mudanças no segundo, eu acho que é positivo. Sistema defensivo sólido, Felipe Melo muito bem, Gustavo Gomes acabou tomando cartão amarelo e tem que dar uma tranquilizada, mas eu gostei do sistema defensivo por um todo. Foi com o que tem de melhor, o Marcos Rocha é o que temos de melhor, o Gabriel Menino, sim, pode ser o titular para muitas pessoas, mas pensando em libertadores, fomos com o que temos de melhor. No entanto, faço a observação para o meio campo. Ali no meio campo, é o que a gente tem de mais experiente, mas não é o que a gente tem de melhor. No sistema defensivo, a gente foi com o que tem de melhor. Vinha pela lateral esquerda, Marcos Rocha pela lateral direita, e os dois zagueiros aí, titulares, Gustavo Gomes e Felipe Melo. Precisa dar uma mexida nesse meio campo, tem que optar por um dos dois, não dá, é repetir um erro, colocar o Bruno Henrique junto com o Ramires. É repetir um erro, é repetir teimosia de outros treinadores, e isso pode sim, futuramente, custar muito para o Luxemburgo, com a questão da torcida pegando no pé. Jogou com espírito de libertadores do começo ao fim, ainda que faltou articulação, faltou situações pontuais no primeiro tempo, não faltou espírito de libertadores. Os jogadores demonstraram vontade, do começo até o final da partida, poderia não ter tomado aquele gol, que foi um cochilo, e justamente o jogador que chamamos a atenção, está lá. Não é um craque, mas se chegar e se deixar jogar, vai fazer o gol. Tanto, a gente fez a observação por Fernandes e Bobadilha, mas no caso, o Bobadilha acho que foi o principal jogador do Guarani, na partida de hoje. Bom, rapaziada, eu vou para o pós-jogo, para a gente complementar, com situações de coletiva, do Henrique, zona mista, mas é o que eu vi na partida. Precisa ajustar essa questão, de entrar com o primeiro tempo, não tão sólido, e aí vim para o segundo tempo, porque quando pegar uma equipe mais qualificada, o Palmeiras tende a sofrer. Lembrando que, está chegando perto, é dia 22, é o grande jogo, jogo contra o Corinthians, mas precisa melhorar algumas questões pontuais. Guarani, time de primeira divisão, então veio a primeira vitória, contra um time de primeira divisão, e deve, isso dá uma tranquilizada, para agora a sequência, principalmente o Campeonato Paulista, e já visando essa partida, que é essa partida, é para tirar os gambás do Paulistão também, que é a Libertadores deles, o que sobrou para o gambá, nesse começo de ano, é a Libertadores de todos os anos dele, o Paulistão, que é isso que eles sabem vencer de melhor, porque Libertadores sempre para na pré, para na pré da pré, e na pré para o Guarani, enfim, nós vencemos o Guarani, fiquei até com medo da camiseta aí, vim dar uma assombrada, mas não, ela vai ficar ali juntinho comigo na live, Guarani, primeira partida, o Palmeiras fez a lição de casa, fez a lição fora de casa, agora tem Bolívar pela frente, e é importante, esses três primeiros jogos, somar o número de pontos maior possível, o maior número de pontos possível, para dar uma tranquilizada, para a sequência, lembrando que classificar em primeiro, da Libertadores no geral, não quer dizer nada, e a gente já provou desse veneno, mas tem que fazer a melhor campanha possível, vamos para a live, tamo junto, até a próxima, e lembrando que também, tem os acessórios aqui do Verdão, você está querendo, está procurando alguma coisa, nos procure, que estamos com promoções exclusivas, fui!